Então vou pegar aqui, liso com bordas, aí vou pegar steel frame, fazer do lado, gradil. Então, cada elemento que eu faço, parede e cortina, ele basicamente é uma configuração de um conjunto de três elementos, um perfil vertical, um perfil horizontal e um fechamento entre esses perfis. Se eu seleciono e eu vou pedir para editar o tipo de qualquer um desses que eu estou trabalhando, ele vai me mostrar essas configurações. Perfis verticais, perfis horizontais e o painel que ele usa para fechamento, que está aqui, curtain panel. Então, eu posso utilizar esse tipo de fechamento para fazer uma fachada de vidro, uma borda, para fazer uma grade sem nada, ou para fazer qualquer combinação, em que eu tenho elementos verticais horizontais, um perfil, que eu posso retirar ele, que é o caso desse elemento aqui, curtain wall steel frame, só colocou os elementos verticais. O gradil utiliza verticais horizontais e horizontais, e esse elemento liso aqui com borda fez o painel completo com somente a moldura. Como é que eu organizo isso aqui? Como é que eu configuro? Bom, nessa janela aqui, vou duplicar para a gente brincar um pouco, então duplicar, steel frame, 62 não, vou botar aqui, test, ok? E aí a gente vai criar um grid vertical, um grid horizontal e as regras para ele, tá? Então, vertical, se eu tenho, o que eu tenho no interior, aqui eu posso modificar qualquer perfil que eu queira, né? No momento a gente está utilizando esse chamado steel frame vertical, mas eu poderia botar, ó, perfil regular, retangular, de 2 por 5 centímetros, ou um circular de 1 centímetro, vou botar circular para a gente brincar e ver o que acontece, tá? E o de borda, a mesma coisa, posso fazer uma borda então de 4 por 4, ó, borda de 4 por 4 com um offset de 2, ou seja, a partir do eixo ele está afastado do 2. Então eu criei uma regra para a borda 1 e 2, né? As bordas do lado direito e esquerdo e o perfil que eu vou utilizar dentro do meu elemento. Mesma coisa eu posso fazer para o horizontal, então eu poderia fazer, né? Seguir a mesma regra e utilizar um circular para os internos e um de 2 por 5 exterior. E aí, selecionar diversos tipos, ó. Aqui eu tenho o vazio, que ele simplesmente não coloca nada, para eu fazer, por exemplo, o grade. Tem aqui, ó, painel de vidro de 2 centímetros, painel sólido de 5 centímetros, tá? Vou botar esse painel de vidro e aí aqui a regra de junção. O que eu quero que prevaleça? Eu quero que os perfis horizontais prevaleçam, que os verticais prevaleçam. Que a borda prevaleça, o que a borda e os verticais, a borda e os horizontais. É a regra que ele vai seguir para ele decidir o que ele vai cortar e o que ele vai permanecer de fora a fora. Vou botar aqui o horizontal e a borda são contínuos, tá? E aí se eu dou OK e eu selecionar esse elemento e botar lá no teste, ele deveria ter mudado. Vamos ver o que eu errei aqui. Bom, horizontal eu botei aqui, ó, que o layout é none, então ele não configurou nada. Vou botar aqui uma distância fixa de 100 centímetros. E aqui também, o tamanho que eu fiz ali, se isso aqui é 0,6 metros, aqui também vou botar 0,5 metros e 0,5 metros. Como eu abri um arquivo novo, estou trabalhando em metros, né? Então, ele vai fazer uma distância fixa, aplicar, tá corrigindo, OK. Então ele fez uma distância fixa, ó, a cada 50 centímetros ele jogou um perfil vertical, a cada 50 centímetros ele jogou um perfil horizontal. Perfil circular, perfil da borda. É um perfil quadrado, deixa eu deletar esses elementos aqui, para não incomodarem. E olhar de frente a gente consegue ver mais fácil, né? Então o perfil de borda que eu escolhi e o perfil interno que eu escolhi. Eu pedi para que os perfis horizontais prevalecessem e os verticais fossem cortados. Então ele está fazendo, né? Seguindo essas regras. Esse errinho que dá aqui é porque eu botei um perfil circular junto com o painel que é quadrado, né? Aí ele está tentando fazer a melhor condição que ele conseguir. Que não é muito boa, mas é assim que ele trabalha, né? Está tentando seguir as regras que eu estabeleci, tá? Eu sempre posso editar ele novamente. Tirar esse circular aqui. Botar um retangular de 2,5. Aplicar ele vai refazer, né? Por isso que ele toma um tempo pensando. Se eu tirar o painel de vidro aqui, ó, e colocar um painel sólido. Ele bota, mudou aquele painel, tá? Botou um painel sólido, que é mais espesso do que o meu perfil. Por isso que ele tem esse pedaço para fora. E o conjunto de perfis que eu coloquei. Bom, esse é o grosso de parede e cortina. Eu posso fazer qualquer configuração que eu queira desse grid, né? Que eu configurei, tá? Só que eu posso botar aqui, permitir que ele ajuste pela espessura do meu perfil, né? Ou não. Mas nem sempre eu consigo fazer isso exatamente da maneira que eu quero, né? Por exemplo, aqui eu só tenho um tipo de painel. E se eu quisesse ter dois tipos de painel, que é o caso do nosso projeto? Então, eu posso estabelecer o primeiro painel, aquele que eu quero. Por exemplo, o de vidro aqui. Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dessa parede para eu não precisar ficar esperando ele calcular sempre. E eu posso editar ele, tá? Então, ó. Quando eu seleciono o meu elemento todo, ele tem essa pequena quantidade de pins, né? Ou seja, cada elemento que ele criou, ele fez travado em um eixo, ok? Então, todos esses elementos, cada painel e cada segmento do perfil, tá travado em cima de um eixo. Se eu botar aqui, ó, o mouse, eu consigo selecionar um eixo. A regra de espaçamento dele, ó, mantém 50 centímetros até o último que só deu 49, não deu 50. Se eu não quiser, por exemplo, que este eixo fique travado nessa distância e eu queira, por exemplo, modificar um deles, eu posso soltar esse pin e mover, né? Esse eixo. E uma vez que eu movi o eixo, todo elemento que está atrelado a esse eixo, ele é movido junto. Ou seja, se eu tentar dar um tab aqui, ó, selecionei este pedaço de perfil, ele está com o pin, né? Ele está travado naquele eixo. Se eu movo o eixo, o meu perfil é movido junto. Aqui ele deu um erro porque eu cheguei muito próximo do outro perfil, né? Quando eu seleciono o perfil, esse segmento aqui, né, do Moonion, ele tem essa chavezinha que eu posso clicar e alterar somente este segmento, como é que ele faz a junção horizontal e vertical. Agora ele prevaleceu a vertical, prevaleceu a horizontal, para os dois lados, né? A vertical ou a horizontal. Dessa forma eu conseguiria fazer um ajuste fino. Da mesma forma que eu seleciono o perfil, eu posso selecionar com o tab aqui o painel, tá? E aí selecionando este painel, eu posso editar o tipo dele, por exemplo, né? Tirar ele daqui, botar, em vez de ser um painel de vidro de dois centímetros, pedir para esse painel ser um sólido de cinco centímetros. Então eu tenho um painel de vidro ao lado de um painel sólido. Então dessa forma eu consigo ir configurando o meu painel cortina de qualquer maneira que eu queira, tá? Para ele ficar em qualquer configuração que seja necessária. Para a gente, no nosso projeto, a gente vai ter que modificar ali essa, o conjunto de regras aqui. Mas eu posso simplesmente ignorar esse conjunto de regras e botar, por exemplo, assim, uma distância fixa de um metro e depois eu posso simplesmente modificar, né? Ou deletar mesmo um eixo, né? Poderia vir aqui, selecionar esse eixo, habilitar a edição dele, deletar. Peraí. Tem que remover os segmentos antes. Então eu vim aqui em adicionar ou remover os segmentos. Tirei os elementos que estão atrelados àquele eixo. Como ele está seguindo a regra, ele não vai me deixar separar ele aqui. Mas ele vê que ele já está sendo ignorado, né? Então, por exemplo, esse painel não está cortado em dois. Ele já virou um único painel. E eu poderia mover, então, né? Por exemplo, ah, não gostei desse último painel, ficou muito pequeno. Posso selecionar e ir removendo os segmentos. Deixa eu selecionar aqui. Selecionei o eixo. E vou removendo os segmentos do painel ali, ó. E depois eu posso reconfigurar essa... mover, né? Esse eixo, por exemplo. Para fazer a divisão que eu quero. Ok? Uma outra maneira de fazer a mesma coisa é... Eu poderia, por exemplo, selecionar o tipo, pegar o liso. E a partir desse liso, eu vou fazer as modificações que eu quiser, né? Então, aqui em arquitetura, eu tenho aqui, ó, Curtain, Grid, Emolions. Ok? Então, eu posso colocar, fazer qualquer grid que eu queira, né? Eu posso clicar aqui em Grid. E, ó... Botar o eixo na altura que eu queira. Boto o meu mouse ali e ajusto a cota. Quero os meus 100 centímetros ali embaixo. Só que eu não estou trabalhando em... Estou trabalhando em metros, né? Então... Isso aqui vai para 1. E aí eu posso botar outro grid, né? Outro eixo. Dessa forma, eu poderia configurar o painel do jeito que eu queira, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal, tá, gente? Então, eu boto aqui, vou fazendo meus eixos na vertical. E depois eu vou escolher, né? Selecionando ali, Mullions, o tipo de perfil que eu quero, tá? E eu posso ir selecionando, ó... Gridline, Gridline Segments, ou All Gridlines, tá? Eu escolho aonde que eu vou botar. Ah, vou botar na linha de grid. Então, eu botei um perfil horizontal, botei outro perfil horizontal. Assim, eu posso ir configurando, né? Vertical. Depois que eu ajustei os eixos, eu posso fazer o meu painel exatamente da maneira que eu preciso. Idealmente, a gente vai ter essa janela depois, né? Eu posso, uma vez que eu tenho um determinado painel com uma distância estabelecida, eu posso selecionar o painel e substituir ele, botar uma janela ao invés desse painel, tá? Mas a gente não precisa fazer isso pra esse projeto que a gente está trabalhando. O que a gente vai fazer é essa separação com as alturas corretas. A gente vai pegar aqui o primeiro grid com a altura de 110, se não me engano. Tem que conferir a nossa... nosso TXT com a altura das janelas, né? Mas, provavelmente, é algo em torno de peitorio de 110, janela com a altura de 100 e tudo que sobrar pra cima vai ser um painel fixo de veneziana que a gente pode selecionar ele e botar um painel sólido ou ir lá, né? e carregar uma família que tenha esse painel. Eu acredito que eu passei alguns painéis pra vocês. Temos esses três que são padrão. E na nossa biblioteca... vamos ver aqui... vamos ver aqui... corta no wall... painéis de parede e cortina... pode pegar esse painel ripado 5x2 ou esse painel ripado, tá? É uma opção na biblioteca que eu disponibilizei pra vocês, tá? Então, uma vez que carrega eu poderia selecionar o painel... e vamos ver se eu acho ele aqui... 5x2... ele botou esse painelzinho aqui, ó... tá? Ok? Basicamente é isso. As paredes de cortina... só um segundo... A paredes de cortina ela não é necessariamente... As paredes de cortina não são necessariamente algo muito difícil. Ele só é meio chato quando a gente está trabalhando, né? Porque eu tenho muita dependência. Então, eu tenho meu tamanho total da parede de cortina. Cada eixo é dependente desse tamanho total. Cada perfil é dependente do eixo. Cada painel também é dependente do eixo. Então, muitas vezes eu estou trabalhando com um elemento e ele está travado e ele começa a me dar alguns erros. Então, é mais uma questão de paciência do que de ser algo difícil de ser trabalhado.